É o aumento no prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, viu gente, que será de 10 anos. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. O texto da nova lei de trânsito foi publicado no Diário Oficial da União e as novas regras entrarão em vigor no prazo de 180 dias, conforme sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma das principais mudanças é sobre a validade da Carteira Nacional de Habilitação. A renovação da CNH passou a ser a cada 10 anos para motoristas até 50 anos. A cada 5 anos para aqueles que têm entre 51 e 70 anos de idade. E a cada 3 anos para os mais de 70. Os documentos podem ser no formato digital, além da CNH que já podia. A lei prevê isso agora para o CRV e para o DUT. Hoje, quando o motorista acumula 20 pontos em menos de um ano, tem o direito de dirigir suspenso. O texto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente aumenta esses limites. Se o motorista não tiver cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses anteriores, o limite passará a ser de 40 pontos. Se tiver cometido uma infração gravíssima, será de 30. Se houver duas infrações gravíssimas em um ano, se mantém o limite de 20 pontos. Esses condutores podem participar de curso preventivo de reciclagem quando atingirem 30 pontos. Lembrando que as novas regras serão válidas somente para os procedimentos realizados após 180 dias da data de publicação. O motorista que foi renovar a carteira antes desse prazo, por exemplo, continua com as regras anteriores. O projeto aprovado pelo presidente determina também a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos e que ainda não atingiram 1,45m de altura. A cadeirinha deve se adequar à idade, peso e altura da criança. Além disso, a partir de agora, em casos de lesão corporal e homicídio causados por motoristas sob efeito de álcool, a pena de reclusão não poderá ser substituída por outra mais branda, ou seja, restritiva de direitos. O diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, ressalta que a nova lei busca reduzir a burocracia para o motorista. A disponibilização de alguns serviços, a disponibilização, por exemplo, do sistema de notificação eletrônica, que acelera o processo de aplicação da medida das penalidades de multa. Então a gente tem aí a possibilidade de os órgãos deslocarem efetivo para áreas de educação e de fiscalização no trânsito. E nas ruas de Três Lagoas, os motoristas aprovaram as novas regras de trânsito. Ah, eu acho ótimo, é muito bom. Por quê? Porque a pessoa vai gastar menos, você entendeu? Outros 5, 5 anos, 5 anos você tem que gastar muito. 10 anos você vai ter mais tempo, vai economizar mão de dinheirinho, então eu acho que é bom. Eu acho bom, né? Por quê? Ah, dá mais tempo pelo menos para a gente renovar a carteira, né? Porque 4 anos, parece que era, né? É muito pouco, eu acho bom. 10 anos na carteira aí? Por quê? Ah, para a gente, tipo assim também, essa pandemia também, compensação de dinheiro também, né? Que está meio fraco também, para mim e para os meus parceiros também, eles falam do mesmo jeito também para a gente. Melhorou para o motorista? Melhorou bastante, com certeza.